O Brasil deve colher entre 44 milhões e 46 milhões de sacas de 60 quilos de café neste ano. A estimativa da safra foi divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O plantio de café deve ocupar quase 2 milhões de hectares em todo o país, o equivalente à área do estado de Sergipe. Minas Gerais é o maior estado produtor e o que tem a maior área plantada no país.